Majestade, doutor, senhor presidente, ninguém sabe onde você vai chegar. Mas enquanto é universitário, o cartão Play do Santander não te deixa tropeçar. Aqui o limite de crédito aumenta conforme o uso. E isso não é tudo. Assinando Netflix com o cartão Santander Mastercard, você pode ir a Los Angeles conhecer os estúdios. Não é discurso. Pode confiar. Peça logo o seu, porque não vai faltar gente querendo o seu lugar. O que a gente pode fazer por você hoje? Santander. Santander.